O que é a harmonia? Nós não viemos fazer coisas. Nós viemos para construir a nós mesmos, através das coisas que a vida requer que nós façamos. Através dessa necessidade, exercitando ela conscientemente, para que fique cada vez mais claro para mim o que é a harmonia, o que são as leis, o que é a justa medida. Cada experiência, se eu faço isso, dizem que nós poderíamos chegar numa encarnação à sabedoria. Já eu falava que se a gente não perdesse nenhuma oportunidade da vida e que a cada momento tudo que nós fizéssemos, tirássemos um pouquinho de mais profundidade quanto à nossa sensibilidade, à compreensão das leis de cada experiência, numa encarnação poderíamos chegar a ser sábio. Dizem que a natureza é tremendamente justa. Mas o tempo todo estamos movendo cadeiras, estamos fabricando coisas e não tirando disso experiências, da maneira que a gente faça cada vez mais uma síntese ampla de vida. Tudo aquilo que está desligado na gente liga. Praticamente significa que todos aqueles pontos de conflito, de desarmonia na sua vida deixam de existir. Eu tolero tudo, menos esperar na porta do elevador. Aí está o seu mistério. Não está no Tibete, não está em uma meditação de olhos profundos, não. Está na porta do elevador. Ou você responde a isso ou está desconectado. Se nós aproveitássemos todo esse momento de desconexão, chegaríamos à sabedoria em uma única encarnação. Só que a gente fica na porta do elevador, espreguejando o dono do síndico. Por que esse elevador é tão lento? Então esse é o grande problema. Ao invés de a gente transformar a nós mesmos, queremos mudar o quê? Quando é que nós vamos ser sábios? Quando o universo for perfeito. Mas não é virtude nenhuma, porque já está terminando o processo. Aí você não participou conscientemente da evolução. Aí nós não estamos falando mais de filosofia. Nós estamos falando de uma evolução que, pelo bem e pelo mal, vai acabar acontecendo. Porque a vida vai concluir seu processo, você querendo ou não. O grande problema é se nós vamos ser agentes conscientes disso ou simplesmente vamos ser levados pela corrente da vida.